Para garantir a segurança no retorno das aulas presenciais e a retomada da aprendizagem pelos estudantes, o Governo de São Paulo está vacinando os professores e funcionários das escolas estaduais, municipais e particulares. A vacinação já começou para os professores e funcionários da educação básica com mais de 47 anos. Faça já o seu pré-cadastro. Governo de São Paulo. Estado de respeito. Começa agora mais um programa Brasil em Questão com os principais fatos da política, economia e saúde, que interferem diretamente na vida do cidadão brasileiro. Conosco, Mário Cobas. Tudo bem, Mário? Oi, Walter. Oi, pessoal que está nos assistindo. Oi, Vinícius, nosso convidado dessa noite. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e participar aqui da gente nesse bate-papo semanal. Obrigado, Vinícius Lazerpote. Ele é deputado federal e é líder da bancada paulista lá na Câmara dos Deputados, que está lutando por São Paulo, lá em Brasília. Posso já entrar na primeira, Vinícius? E aí a gente já vai? Vamos no programa? Vamos embora. Vamos direto já. Que tem muita coisa acontecendo, estou à disposição para contar e para responder tudo o que o pessoal quiser. A estimativa do PIB para esse ano de 2021 foi de crescimento de apenas 3,2%. A falta da reforma tributária também compromete a expansão da economia no Brasil, deputado? Compromete demais, Walter. Compromete demais. Eu falo que a reforma tributária é a reforma que vai destravar a economia. A hora que a gente tiver essa economia guinando para cima de volta, se Deus quiser não demora muito, a gente precisa destravar o Brasil. Precisa simplificar a carga tributária para que os empreendedores tenham mais chance de montar seu negócio, de ter sucesso e assim gera emprego e renda para o cidadão. Só que antes dela, Walter, vem a reforma administrativa. É o governo tomar vergonha na cara e cortar os excessos. Priorizar os recursos para a população. Excessos de estrutura, excesso de ministério, excesso de estatais, algumas ineficientes, mas também excesso de estabilidade no serviço público. A gente valoriza o bom servidor público, viu, gente? Tem que separar o joio do trigo. Tem lugar que é necessário estabilidade, mas não para tudo. Então, antes da tributária, vem a administrativa. E para hoje, Walter, para quem pergunta, tá bom, rapaz, mas e hoje? Hoje é vacina, vacina e vacina. A gente precisa agilizar ao máximo a vacinação das pessoas e a gente precisa do governo que toma a decisão. Meu pai sempre me ensinou, Mário, que pior do que tomar uma decisão errada é não tomar decisão nenhuma, é ficar parado. Meu pai fala, é andar de lado a vida inteira. Quando você toma uma decisão errada, você corrigir rápido. A gente está com um orçamento federal que não foi aprovado ainda. Isso me lembra 2015. 22 de abril de 2015 foi quando a Dilma aprovou o orçamento daquele ano, atrasado e depois comprovado com pedaladas fiscais e impeachment. Então, eu falo que o presidente Bolsonaro está fazendo um esforço para ser empichado, porque não tem orçamento, não tem as prioridades e a economia parada, gente. E desculpe a emoção aqui, porque a gente está aqui no Congresso nesse momento. Hoje, inclusive, muita solidariedade com a família do deputado Skiavinato do Paraná. Faleceu um deputado por conta de Covid essa noite. Hoje as sessões foram suspensas, amanhã a gente retoma. Então, é aquele negócio, o presidente, as pessoas precisam ver, o negócio está chegando perto, está morrendo gente, daqui a pouco 400 mil pessoas e a gente precisa vacinar todo mundo, para poder destravar a economia, reforma administrativa, reforma tributária e o Brasil voltar a crescer o tanto que o brasileiro merece. Mário? De fato, na semana passada, viu, Vinícius, o deputado, nós fizemos uma entrevista com o senador Álvaro Dias e ele estava falando exatamente a mesma coisa. Quer dizer, não só a forma administrativa, como a tributária, como outras reformas que ficaram pelo meio do caminho, que o governo tinha se comprometido e não conseguiu, na visão do senador, por ser muito fraco, por não ter nem ideias, não ter iniciativas. Enfim, já se passaram dois anos e tralala, tem três meses e até agora nada de fato aconteceu. Mas não é fácil, porque todas essas reformas, elas exigem um nível de discussão no Congresso Nacional bastante grande. Eu fico imaginando uma reforma tributária, como é que você vai fazer o que todo mundo quer, que é empoderar os municípios? Porque, no final, você tem uma pirâmide de cabeça para baixo. A União tem todo o orçamento, tem toda a receita, o Estado tem um pouco menos e o município tem muito menos. Só que, no final, quem está mais próximo do cidadão é o município mesmo. Perfeito. Então, inverter essa pirâmide, me parece que eu desejo... Quando você fala com qualquer homem público, pensa-se dessa forma. Mas é muito difícil abrir mão de receita. Você fazer o governo federal e o governo dos estados abrirem parte da sua receita para dar para os municípios, a não ser que você transfira as obrigações também. Então, isso tem que ter uma discussão longa. E, se não houver um start, um início dessa discussão, ela não vai terminar nunca. Ainda mais, assim, num Congresso, se você começar uma discussão no último ano de mandato, ela provavelmente não consegue ser votada, daí entra um novo mandato, uma nova composição da Casa Legislativa e começa a discussão toda de novo. Começa tudo de novo. Não é? Então, complicado isso, bem complicado. Mario, só para reforçar a sua fala, que a gente fala tanto da discussão do Pacto Federativo, que está intimamente ligado com a reforma tributária. Eu vejo as pessoas comentando aqui, a doutora Maura de Olímpia falando aqui também, todo o imposto que é pago lá em Olímpia, vou falar da cidade, Olímpia, perto de Barretos ali, Rio Preto, Catanduva, todo o imposto que é pago em Olímpia, menos de 20% fica na cidade, estamos falando de 15%, o resto vai tudo um pouquinho para o Estado, o resto para a União. Todo o imposto que é pago e arrecadado no Estado de São Paulo, muito mais da metade vai para a União. E aí fica precisando, né, Mario, de inverter a pirâmide, do dinheiro voltar, fica precisando pleitear emenda, e aí gera todas as trocas de deputado que manda emenda para quem apoia, para onde tem voto, de ministro que vai mandar emenda e vai ajudar o governador que está alinhado com o presidente. E aí São Paulo se lasca nessa, por culpa dos dois, que o governador aqui briga e polariza também, o presidente faz as pataquadas dele e penaliza o cidadão paulista, que não recebe a verba. Então, eu falo até o seguinte, indo além, né, o professor Modesto Carvalhoz escreveu um livro que ele disse que é contra emenda, porque o dinheiro não deveria nem sair da onde o cidadão está. Então, esse tema do pacto federativo e de inverter a pirâmide, muito bem falado por você, Mario, tem todo o meu apoio e deve entrar, sim, na discussão, da reforma tributária. O ministro falou uma coisa que me parece muito importante e que me preocupa, sabe, ministro? Você é o líder da bancada paulista no Congresso, no Congresso não, na Câmara dos Deputados. O que significa que, sob a sua liderança, você tem deputados de todos os partidos, mas todos de uma determinada localidade, que é São Paulo. E a gente percebe, isso não é de hoje, de há muito tempo, de que o Congresso Nacional, ele tem uma certa discriminação com São Paulo, seja porque é o Estado mais rico da federação, seja porque, enfim, pensa-se que São Paulo não precisa de mais nada e que os outros precisam de tudo, o que não é verdade. E, muitas vezes, lembro do meu pai falando, quando esteve no Congresso, de que, muitas vezes, São Paulo é discriminado. Há uma união entre as bancadas do norte e nordeste. Se eles acham que algo vai beneficiar São Paulo, ou vamos até ampliar um pouquinho mais, a região sul e sudeste, eles se unem contra essa decisão. A pergunta é a seguinte, a gente consegue ter, minimamente, que a bancada paulista tem esse sentimento também, o inverso, ou seja, de defender o interesse de São Paulo em relação ao resto, a gente tem alguma unidade em relação a isso? Ou acaba-se se perdendo um pouco nas disputas políticas que a gente tem visto recentemente? Perfeito, Mário. Desde o começo do mandato, no primeiro ano, onde tinha outro coordenador da bancada paulista, eu olhava isso e olhava umas divisões internas, eu falei, cara, a gente é uma bancada forte, uma bancada heterogênea, uma bancada que representa gente do Brasil inteiro que mora em São Paulo, no estado de São Paulo, não dá para brigar, não dá para se dividir. E, quando a gente se divide, a gente não consegue nada e sofre esse preconceito das outras bancadas. E algo que norteou o mandato foi a atitude de construir pontes e não muros. A gente tem que derrubar os muros do extremismo, os muros da polarização e construir pontes, construir diálogo. Eu vi o Pondé falando esses dias que a política é a arte do diálogo, a política é a arte da gente falar com quem pensa diferente da gente. E isso permeou meu mandato até aqui. Por isso que eu lembro que no primeiro ano eu falei com o secretário Embaçaí do governo do estado, eu falei, secretário, eu quero ser coordenador da bancada. Vinícius, primeiro mandato seu, isso nunca aconteceu. Não, eu quero ser, como é que faz? Ele disse, você tem que conversar com todo mundo. E conversei um por um da bancada paulista. A gente precisa de unidade, eu vou representar a bancada, não vou representar o governo. Todo mundo vai ter o direito de falar aqui, porque não é possível. Não é só o partido que está do lado do governo. No caso, o Aline do Chinagher também tinha fala, o Orlando Silva também tinha fala, todo mundo. E aí a gente tentar achar o que nos une. Por mais que tenha poucas coisas que nos une, sempre você vai achar alguma coisinha que nos une e deixa um montão de coisa que nos separa de lado quando precisamos lutar por algo coletivo. Projeto individual, todo mundo tem e ganha um jogo. mas é um projeto de time e de coletividade que ganha um campeonato. Essa frase não é minha do Michael Jordan adaptada aqui para a nossa bancada. E assim a gente conseguiu unir a bancada paulista. Logo no primeiro ano da minha liderança, mandamos 100% das emendas para o combate ao Covid, porque a gente achou um ponto claro que nos unia. No segundo ano, agora, ainda continua o coordenador, 100% das emendas por consenso, porque a gente entendeu que não adiantava dividir por 70 deputados e 3 senadores que não vira nada. Então, esse diálogo, Mário, ele existe e a gente conseguiu atingir a união da bancada paulista. E agora, eu estou fazendo além. Vamos dialogar com as outras bancadas e dividir os problemas nacionais também, porque tem coisa que nós vamos precisar juntar dinheiro e esforço de todo mundo. Essa separação, esse preconceito, inclusive entre bancadas, como você bem sabe e tem mais experiência, como seu pai também atuou, eu acho que nunca levou a um resultado positivo aqui no Congresso e é isso que a gente tenta combater. Desculpe, Walter, só complementando aqui, Walter, porque a gente vê notícias, eu não sei, não vou falar de números porque eu não tenho a mão, mas a gente viu notícias de que, por conta dessa briga, dessa polarização reclamação que se deu entre o governo do Estado e o governo federal, entre especificamente João Dória e o Bolsonaro, uma reclamação aqui do governo do Estado de que alguns repasses que deveriam ser feitos para São Paulo, repasse de recurso, normal, que acontecem entre governos, federal e estadual, não teriam sido feitos por iniciativa ou por revanchismo ou por, enfim, e isso me preocupa porque, tudo bem, cada um pode ter a sua posição política, mas você não pode discriminar o seu opositor porque, no final, ele está fazendo o seu trabalho também. Então, nessa hora que eu te pergunto, você acha que a bancada paulista se preocupa com isso, tem atuado em relação a isso? Você acha que isso chegou até a bancada, essa preocupação ou não? Enfim, como é que essa coisa se dá? Mário, totalmente e a gente atuou em algumas situações. Pensa só, gente, olha o que absurdo que é essa polarização, essa briga mesquinha entre o presidente da República e o governador do Estado de São Paulo. A hora que precisa cortar, desativar alguns leitos de UTI com verba federal, precisa ativar de volta cadê o dinheiro? A hora que precisa dos respiradores, cadê os respiradores? A gente precisou atuar pessoalmente. Falei com, na época, o secretário adjunto do Ministério da Saúde, o Cascavel, que foi muito prestativo para a gente conseguir 200 respiradores de emergência para o Estado porque a relação não estava funcionando entre os principais líderes. E aí foi lá, representando a bancada, levando um ofício com outros membros da bancada que tinham um diálogo bom no governo, deputados da base do governo, para ajudar e a gente se fez, saiu o dinheiro. Isso vale para questões de infraestrutura no Ministério de Infra. Tem uma questão que é histórica, o pessoal do litoral paulista, a ponte ou o túnel Santos-Guarujá? E aí o governo quer construir uma coisa, o governo estadual quer construir outra e aí fica no impasse e não libera. e no caso da ponte ali de Santos-Guarujá onde o governo do Estado quer construir uma ponte, o governo federal manda mudar as especificações, ele muda, não aprova. Não precisa nem de dinheiro federal nesse caso, Mário, é só assinatura porque o governador já arrumou o dinheiro. Então, essa briga, essa birrinha que é o que existe, só penaliza o brasileiro. Em algumas situações a gente tem que entrar com bancada porque aí, para todos que estão assistindo, na conta do governo federal ele conta quantos votos tem aqui. E aí que a bancada paulista tem que se ver forte, tem 70 votos aqui na Câmara, tem 3 votos no Senado, assim como todos os outros, mas aqui são 70. E a hora que a gente junta os 70 e fala ao governo federal, não é o pleito do governador não, é o pleito dos 70 deputados. Aí a gente ganha um pouquinho mais de poder de barganha para fazer andar as coisas. Isso tem funcionado, viu, Mário? Que ótimo. Boa notícia. Eu ia perguntar exatamente dos interesses de São Paulo, como é que é na Câmara, e você acabou já de pincelar disso. E o foro privilegiado, tem alguma coisa, alguma pauta falando disso, deputado? Tem projeto parado para entrar na pauta e é uma defesa aí já do Partido Novo, falo como líder, eu estou na liderança do partido também aqui, não só na bancada, mas líder do Partido Novo, com nossos deputados, oito deputados federais, três do Estado de São Paulo, inclusive a deputada Adriana Veitura é presidente da Frente Ética contra a Corrupção e é quem lidera a pauta de fim do foro privilegiado. Porque, aliás, o foro, eu aprendi com um advogado outro dia, que é o foro por prerrogativa de função. Ele tem que existir se a função exigir que ele exista. só que as pessoas não estão usando esse foro para proteger a função, estão usando esse foro para proteger de crimes, para proteger de acusações. A gente sabe que tem gente que concorreu em 2018 e foi para a deputada porque não ganharia outro cargo, porque precisava ganhar para se proteger e garantir o foro. quando a gente vê o próprio presidente da República fazer movimentações e lembrando a gente da ligação do Bessias para criar, talvez, um ministério para acomodar um ministro porque, senão, ele vai responder por investigação em relação à pandemia. É o fim da picada, gente. A gente não pode usar foro para proteger gente que está com problema na justiça, que responda como qualquer cidadão brasileiro. Na nossa opinião, o foro não tinha nem que existir. Tem países que não existem. Tá bom, vai mudar de uma vez? Vamos fazer uma transição, então. Mas eu sou a favor do fim do foro privilegiado. Ele é usado de maneira totalmente invertida. As prioridades do nosso país ficam mais em proteger a turma aqui e o brasileiro sempre se lascando, volta. Isso está na pauta, quer dizer, não está na pauta, deveria vir para a pauta, tem projeto pronto, assim como a prisão após julgamento em segunda instância. Foi julgado, condenado em segunda instância, tem que ser preso, na nossa opinião. Isso está na pauta com requerimento de urgência aprovado pelos líderes, mas o presidente da casa não pauta. Então, a gente quer combater a corrupção no Brasil. Um presidente que entrou dizendo que ia combater a corrupção, só que no fundo acaba com a Lava Jato, com todos os problemas, não estou falando que a Lava Jato é perfeita não, mas acaba com a Lava Jato, diminui o combate à corrupção, faz acordo com o Centrão, cria Ministério Novo, distribui emenda, não aprova orçamento, não privatiza nada. Aí fica difícil. Mencionando o senador Álvaro Dias, que foi o autor dessa coisa do fim do foro privilegiado na última conversa nossa aqui, na semana passada, ele disse que está desde 2017, ou seja, para ser pautado na Câmara, e que não é pautado. E aí eu fiz uma pergunta para ele e posso fazer para você também. Não está na hora de mudar esse regimento, porque é muito poder para o presidente e ele fica, a gente fica à mercê, porque não é nem que eu estou a favor disso ou daquilo, não é isso, é que você tem um conjunto, por exemplo, de senadores que foram eleitos pela população e que, portanto, representam a vontade popular, que tomam uma decisão de uma determinada coisa, vai para a Câmara e o presidente, uma única pessoa, põe aquilo na gaveta e não leva discussão. Não é que aquilo não foi aprovado pela Câmara, ele sequer foi discutido. Isso, para o foro privilegiado, é um caso, mas pode ser para qualquer outro caso. Mário, vamos pegar o caso da CPI, da CPI da Covid. A CPI da Covid cumpriu, inclusive isso, eu acho que o regimento tem que ser mudado, porque quem está nos assistindo e cobrando, cadê o foro? Cadê a prisão após julgamento de segurança? Não tem o que fazer. Quem decide o que vai para a pauta é o presidente da Câmara. A gente faz reunião de líder, o presidente prometeu, inclusive, mais transparência, mais previsibilidade, coletividade, e isso não acontece. É meia dúzia de líder que decide com ele. A gente fala no reunião de líderes, fala e fala, amanhã vai ter reunião de líderes às 15 horas, só que é ele, exclusivamente ele, que escolhe o que pauta. Sérgio Braga está comentando aqui, existe corporativismo, Sérgio, o pessoal fica se protegendo e ele não pauta. Caso da Covid no Senado. Mário, inclusive, quando é obrigado a pautar, os caras não pautam, porque a CPI da Covid tinha as assinaturas suficientes e no regimento do Senado, diz lá, tem assinatura, o presidente do Senado é obrigado a abrir a CPI e o presidente e o presidente não abria. Então, tirando todos os excessos e erros do STF, porque o STF passa do ponto muitas vezes e a gente critica e ele entra numa área que não é a dele, nessa da CPI ele acertou, porque a justiça tem que ser feita. Se é uma regra, tem que ser instalada a CPI. E aí, felizmente, depois de um aperto, ela foi instalada, inclusive agora, com a inclusão de governadores e prefeitos. Mas não é fácil, é tudo na marra, não é, Mário? Mas isso é uma vergonha para o Senado. No final, os senadores que quiseram ou que querem se veem obrigados a usar um outro poder para fazer valer um direito que deveria ser garantido a ele. Ou então, faz o seguinte, olha, vai para o plenário e o plenário decide se quer ou não quer. Faz o processo ser mais democrático, não é? Perfeito. Mas a gente vive num presidencialismo que é um presidencialismo ditatorial, um negócio maluco mesmo, não é? Enfim. Vamos lá, Walter, senão a gente fica nessa conversa aqui e, em vez de ouvir o entrevistado, fico eu falando aqui. Por favor. Não, pelo histórico da família, até do que o Poit propôs para a governança dele e tal, tem, eu vi que ele mexe em assuntos nevrálgicos, reforma tributária, reforma trabalhista e tal. Ah, tem uma dúvida, sabe, deputado? É privatização, ele é o caminho ou é dar a máquina pública para outra pessoa? Como é que o senhor, eu sei que o senhor lidou com isso também nas suas andanças aí do trabalho legislativo. Perfeito. A privatização, eu falo o seguinte, ela não é um fim, ela é um meio. A gente tem que diagnosticar qual é o problema de uma situação, de uma empresa estatal. Bom, o que nós vamos fazer com ela? Vamos melhorar a gestão? Vamos fazer uma concessão, no caso dos parques públicos em São Paulo, o Parque de Birapuera. Algo começou lá atrás e que agora foi concedido para a iniciativa privada. Ninguém vendeu o parque. Inclusive, quando começou o que se tornou lá atrás, falavam que eu vendeu. Não, não vendeu o parque. Parque é nosso, é do cidadão. Que, aliás, a gente tem que lembrar que não é do governo, não é do Estado, porque tudo que é do governo que é do Estado é nosso, é a gente que paga imposto. Então, o parque é público, concedido por 30 anos para alguém administrar e aí ele vai ter o estacionamento, vai botar restaurante, ninguém vai pagar para entrar no parque também, não. E tem a privatização. Equipamentos que podem ser vendidos. O A&B, uma empresa estatal como os Correios, uma empresa estatal, Walter, como a EPL, Empresa de Planejamento e Logística. Essa é uma empresa federal responsável pelo trem bala. Eu pergunto para vocês, era um trem bala feito para ligar São Paulo ao Rio na época das Olimpíadas. quem pegou esse trem bala? Não saiu nem do papel. Gastou mais de um bilhão de reais, não saiu do papel. Privatiza essa empresa. A Brasil Ventos S.A. Eu sempre falava da Brasil Ventos S.A. Não, o cara existe, existe. Para quem serve a Brasil Ventos S.A.? Aí o outro diz, é para estocar vento. Eu falo, não, rapaz. Nem para estocar vento serve, né? Talvez na época da Brasil. É para justificar a fala da Dilma. Para justificar a fala da Dilma. Gente, tem empresa, tem que privatizar. Não é função do Estado. Está ineficiente. E mesmo que a empresa é boa, não é prioridade. O Estado não foi feito para administrar negócio. A gente acredita, aí é uma visão mais pessoal e tem respeito às diferentes correntes de ideologia. para mim o Estado tem que ser essencial. Garantir acesso à educação de qualidade, educação básica de qualidade para todos. Garantir segurança na rua para você ir e vir com segurança. E saúde para a população. O resto, vamos buscar gente que faz melhor, com mais eficiência. Eu estou travado. É desse modo que eu vejo a privatização, Walter. Não, está tudo... Mário, você quer implementar ou já entro na outra que eu quero entrar aqui? Eu acho que... Na verdade, eu estou com uma conexão muito ruim. Então, às vezes, não sou eu, não sei se eu que estou travado, se não vocês. Então, escutei pouco da exploração. Desculpe, viu, Vinícius? Não pude escutar tudo, mas escutei, acho que, o essencial da sua visão de liberalismo, etc. Então, ok. Segue aí, Walter. Eu estou receoso de que eu tenha mais problema aqui. Coisas da internet. Olha só, deputado Alcione entrou com um requerimento de informação, que é diferente, ao ministro do Estado de Saúde, Marcelo Queiroga, sobre a manutenção dos estoques dos insumos que são utilizados em procedimento de suporte avançado à vida. Essa situação é crítica. Teve alguma resposta a isso? Zero. Aliás, a maioria dos requerimentos que a gente manda para o governo ou não tem resposta ou vem uma resposta genérica. Então, nessa não teve, a gente cobra, eles têm prazo e aí, enquanto as pessoas estão movendo, eles estão lá com o prazo deles. Por isso, que sempre que a gente protocola, Walter, e agradeço a publicidade disso aqui, a gente comunica, fala para as pessoas, porque as pessoas têm que saber o que está acontecendo aqui. Gente, está faltando medicamento para a entubação. Você sabe o que é isso? A pessoa está lá, está acordada, está sentindo. Como é que o cara vai entubar? A gente escuta relatos de outros países que tem que segurar a pessoa na marra para entubar. Tem que amarrar o cabra na cama para entubar. O que é isso, gente? Cenário de guerra. Então, a gente precisa saber se isso vai acontecer no Brasil, se não vai, como é que estão os medicamentos. Falta transparência, falta diálogo. Então, é isso que está acontecendo e foi com esse requerimento, por exemplo. Agora, um requerimento e que, inclusive, a gente deu repercussão para isso, foi sobre, por exemplo, a gente faz... Aliás, só para deixar claro para as pessoas que estão assistindo, um deputado federal tem direito, assim como um cidadão, todo mundo tem direito à transparência dos gastos públicos. e a gente tem um mecanismo que quer fazer requerimento para o governo prestar contas de alguma coisa. A gente fez, por exemplo, para o governo se explicar em relação ao caso do senador Flávio Bolsonaro, da BIM, ou da Receita Federal. O senador se encontrou com a Receita para ajudar na sua defesa ou não? Esse eles responderam. E o Tostes, que é o cara da Receita, o secretário, assumiu, encontrou com o senador para falar de imposto de renda de PJ, de PF. Então esse a gente inclusive se surpreendeu porque responderam e assumiram o encontro. Então eu estou dando alguns exemplos de requerimento de informação que é uma atribuição do deputado e que a gente tem que usar e tem que estar em cima. Porque, como foi falado, fomos representantes do povo e o povo quer saber. Tem remédio? Vai faltar? E esse negócio do senador? Encontrou com a Receita ou está usando a máquina pública em benefício pessoal ou não? E a gente tem que ir lá representar. Agora o problema é quando o governo não responde. E aí eu acho, viu, Mário? Mário falando um pouco também de decisões meio ditatoriais, sem muita democracia, a gente está no fio da navalha com rompimento às vezes das instituições. Quando o senador não tem o que fazer e tem que recorrer a alguém de fora, quando a gente pede uma informação, o presidente não respeita e não responde. Então está numa situação muito complicada de Brasil. Mário? Não, eu estou aqui me surpreendendo com... Sabe, me surpreendendo mais ou menos, viu, Vinícius? Porque eu aqui como vereador e fui vereador de oposição e de situação, a gente sentia isso também na vereança, sabe? Existe uma certa má vontade do executivo em relação ao legislativo, sem compreender que o legislativo, uma das funções dele, dele e do legislativo, é de fiscalizar o executivo e que, portanto, esses pedidos de informação são absolutamente parte do trabalho do parlamentar. E, muitas vezes, realmente, eles ignoram ou dão uma resposta que é tão genérica ou até parece que o sujeito nem leu o que você, o teu requerimento. É um pouco, é chacota com a atividade parlamentar. eu esperava que, em Brasília, as coisas fossem um pouco diferentes, porque, afinal, nós estamos falando do governo central, de tudo, mas, enfim, lamento que seja assim. Eu entendo que o legislativo, hoje, dos três poderes, ele é o que tem menor importância de fato, de poder, mas é um dos mais criticados. É impressionante isso. Deputado, agora tem uma história de família aqui, o Wilson Pote, que é o fundador da Pote Energia, seu pai, que foi secretário. Secretário, inclusive. Secretário. De grande figura. E tem essa coisa no Brasil, que é essas questões de geração da plataforma de energia. A gente começou a conversar um pouquinho antes do programa e eu tenho aqui uma pessoa que conhece, você geriu a empresa também, você acha que a geração de energia eólica, fotovoltaica, elas são pouco exploradas no Brasil? A gente tem condições de melhorar essas questões, inclusive as ajudam na economia? Walter, primeiro, mandar um abraço para o meu pai, não sei se ele está assistindo, eu mandei até o link para ele e quando eu falei que ia estar com o Mário aqui também, ele mandou um abração forte. Meu pai, do que eu tenho muito orgulho, um cara que nasceu na roça, morou até os 13 anos, tinha luz elétrica, lá em Oswaldo Cruz, e pertinho de Rinópolis, escondeu muito em Rinópolis e lutou, batalhou para dar condições de estudo, condições e oportunidades para a gente. E é em retribuição a isso que eu estou aqui também, para que outros brasileiros tenham essas oportunidades. E a gente teve essa empresa de aluguel de energia, e eu sempre pesquisando, e ainda hoje eu estou muito atualizado, o Brasil tem um potencial de energia solar enorme, potencial de energia eólica, na época da ponte, eu visitei Caetité e Guanambi, no interior da Bahia, João Câmara, lá em Rio Grande do Norte, recentemente, São Miguel do Gostoso, perto lá, no Rio Grande do Norte, também, tem um potencial de vento gigantesco, então tem as eólicas, tem a Renov Energia e outras, só que a burocracia e até a burocracia tributária no Brasil encarecia muito tudo isso. Hoje, inclusive, a energia solar está ficando mais pulverizada, tanto que veio para a pauta, tem um projeto aqui sobre a energia solar para a gente não deixar morrer o mercado, porque no Brasil, parece que quando o cara quer inovar e vem com uma ideia nova, o governo mata, cheio de imposto, cheio de burocracia. Não tenho dúvida, futuro do Brasil, Brasil reconhecido mundialmente como um país com a matriz energética uma das mais limpas do mundo, 70, alguma coisa assim, por cento de energia hídrica, das hidrelétricas, dos rios, energia limpa. Onde tem a energia eólica, que para quem não conhece o termo, é aquela do vento, é aquele catavento grandão, inclusive, eles estão compondo com o solar no meio, porque fica o aerogerador, que é o nome daquele catavento grandão, de um lado, o outro aerogerador mais longe, no meio daquela fazenda pode ter painéis fotovoltaicos, que é a energia solar. E melhor ainda, botar a energia solar cada um no seu telhado, e assim você poder diminuir sua conta de energia, contribuir com a sustentabilidade, que é a tal da geração distribuída, em vez de fazer uma usina grande, que depois precisa de frio para levar até a cidade, cada um gera no seu telhado, mais limpo, mais barato, mais fácil, e isso possibilita a democratização da energia. Então, no Brasil, futuro energia solar, energia eólica, está ficando mais barato, e a gente tem que lutar para cada vez mais tirar. Tirar imposto, tirar taxa, e permitir o acesso a mais brasileiros. Mário, a gente está indo quase para o intervalo, viu, deputado, mas quero passar para o Mário antes. Deixa eu só falar uma coisa, uma experiência que eu tive também na Universidade do Ceará, acho que em Fortaleza, se não me engano, que eles têm no seu interno um poste de iluminação que tem as duas modalidades também. Então, tem em cima como se fosse um aviãozinho, e no poste um painelzinho fotovoltaico ali. Exato. Então, não só dá energia para aquele poste de luz, como muito provavelmente gera mais energia que possa ser dada para outras coisas. Esse é um troço que nas praças públicas dos... das várias praças públicas dos grandes centros aí poderia ser aproveitado. A gente até fez um estudo sobre isso. É muito... Eu concordo com você. A gente desperdiça... O país é tão rico que a gente desperdiça muito da sua riqueza, não é? Mário, só para complementar um assunto, é outra coisa, mas eu vi o Sérgio, aliás, é um seguidor fiel de vocês aqui, do canal aqui, e ele está comentando bastante. Ele falou de um projeto que torna a educação atividade essencial. A gente aprovou a urgência desse projeto. Pô, educação tem que ser atividade essencial, né? E são as atividades... Sérgio Braga, ele falou aqui, 595 2020. Vai ser votado ou não? Vai ser votado, Sérgio. A nossa luta aqui, eu como líder, coloquei na reunião de líderes, aprovamos a urgência e agora vamos para o mérito. Ou amanhã ou na semana que vem. Educação vai passar a ser atividade essencial. E as atividades essenciais são as que podem funcionar, estarem abertas e recebem as primeiras ajudas, né? Vacina primeiro, prepara primeiro. Escola tem que estar aberta, tem muita gente sofrendo aí e o Brasil, gente, vai ficar muito para trás com esse tempo parado na educação. Tem um estudo que eu publiquei da OCDE, Mario, diz que nós vamos perder uns 20 anos, diz que o negócio vai ser bruto. Todo mundo vai ficar atrasado, mas a geração, essa geração perde muito com esse tempo parado na educação, tem que reabrir urgente. Pode contar com a gente, Sérgio. Parabéns pela participação aí. Deputado, queria agradecer, a gente vai para o intervalo, queria agradecer e pedir que o senhor retorne, né, Mario? Para participar de outros programas, para esclarecer, gente boa, nova, de qualidade, além de comunicativo, tem que estar ali ajudando a gerir o governo para a gente. É isso aí, Vinícius, obrigado, viu, por ter aceitado o nosso convite novamente. Fica aqui aberto o programa para você fazer o seu encerramento e dizer o que, se algo que a gente não perguntou, que não teve oportunidade de falar, fique à vontade para falar o que você quiser, que a gente conclua aqui a sua participação. Muito obrigado novamente. Mario, obrigado pelo convite, né, as interações, os encontros que a gente teve pelo interiorzão de São Paulo sempre foram positivos, tenho admiração pela história da sua família. Walter, já nos tornamos colegas, amigos aqui também, já conversaram um pouquinho, estou à disposição. Queria deixar uma mensagem, gente, de diálogo. O Brasil chega de extremismo, chega de polarização. Nas próximas eleições, cada vez mais, a gente tem que colocar gente disposta a governar para todos, gente que topa falar com o diferente, porque aí o brasileiro vai ter mais certeza das coisas. Imagina um brasileiro que, de repente, o opositor falou, cara, não tenho presidente, estou largado, estou esquecido, isso não pode mais acontecer. É diálogo, seja na presidência, no governo e na prefeitura. E isso vale para o nosso estado de São Paulo também, a gente ter um governante que governe para todos os paulistas, não só para alguns, eu fico brigando, e pense no paulista em primeiro lugar. Então, obrigado, pessoal, estou à disposição, fiquei muito feliz com a participação, é honrado, estar com duas pessoas experientes, com história na política, hoje vou para casa feliz. Meu pai deve estar todo orgulhoso lá, viu, Mário? Obrigado. Que bom, que bom, fico muito feliz, você tem que ter orgulho mesmo do pai que tem. Esse deputado do nosso federal é simpático, não é, Mário? Muito, muito, não é à toa que virou líder, com essa conversa toda ele vai cativando as pessoas. Parabéns. Obrigado, gente. Obrigado, um abraço. A gente vai para um rápido intervalo aqui no Brasil em Questão e já volta aqui com o segundo bloco. Um abraço. Olá, eu sou Sérgio Jaffé, sou coautor da obra intitulada Ser Cíntico não é padecer no condomínio, destina-se basicamente ao esclarecimento e informação de dúvidas acerca da vida em condomínio para aqueles que residem ou trabalham no condomínio. Deixa eu lhe perguntar, a primeira entrevista é muito boa, né? Muito boa a entrevista. Mas a pauta dessa semana, Mário, vai ser a questão do Senado e a questão se vale ou não essa CPI que a gente está tendo sobre a participação do governo na Covid-19, na pandemia, né? Como é que você tem visto isso? Do ponto de vista legal, me parece que o Senado não pode fazer uma CPI que conste situações do governo do Estado, dos governos municipais, a não ser que sejam oriundos de verbas federais. Aí sim, até porque ele está fiscalizando isso. Mas me parece que no regimento do Senado não permite isso. Então, uma questão legal. É bem verdade que o Supremo, na hora que determina que faça, essa questão já deve ter sido levantada, acredito. E, por alguma razão, decidiu se o Supremo acha que isso é possível. Ok. a outra é a questão política, né? O que está por trás disso? De um lado, acho que está por trás um movimento político, sim, tanto de quem propôs, né? Que é oposição ao governo Bolsonaro, como também uma certa boa vontade, vamos dizer assim, do ministro do Supremo, no sentido de, bom, talvez seja a hora de dar o troco para esse governo que a todo momento estimula pessoas a falar mal da gente, né? Então, acho que pode ser isso. Aí é um movimento político. E aí, eu acho que me preocupa o seguinte, é quando você tem uma disposição de investigar, mas investigar parcialmente. Ora, se é para fazer investigação, se faça investigação por inteiro. Nesse aspecto, eu acho que o Bolsonaro está correto. Não é uma... Fazer uma CPI da pandemia é para investigar tudo o que diz respeito à pandemia, seja no governo federal, no estadual, no municipal. Naquilo que for competência do Senado, naquilo que for competência constitucional para se fazer, ou seja, naquilo que são verbas federais que foram para os estados. Se você tiver alguma coisa estadual, que faça na Assembleia Legislativa de cada estado. Se tiver alguma coisa municipal, que faça na Câmara Municipal de cada município. Mas fazer exclusivamente uma CPI com viés político, ela acaba tendo uma disputa interna que leva a eventual impasse. E aí, a decisão não vai ser aquilo que a população quer, que é uma transparência, uma fiscalização de fato nas coisas, porque pode criar um impasse e não chegar a lugar nenhum. E antes que eu termine, eu quero cumprimentar aqui o Sérgio Braga, que chegou aí quando eu estava falando. Oi, Sérgio. Olá, Mário. Olá, tudo bem, Walter? Estava aqui empolgado acompanhando a entrevista do deputado e agora a sua abertura nesse segundo bloco, falando exatamente sobre essa CPI. E aqui, habemos problemas em internet também, normal, em toda a família brasileira, isso acontece. Pois é, eu estou aqui hoje, tenho feito os últimos programas nesse mesmo local, mas hoje a internet está muito instável aqui, então, desculpe, viu? Aliás, tem muita coisa instável nesse país ultimamente, não é, Mário? Não é só a internet? Não, não é só a internet, não. Mário, você estava falando exatamente sobre essa questão da CPI, da pandemia, que agora não envolve só o governo federal, mas também estados, municípios, você acha que tudo isso é apenas para atrapalhar o meio de campo, para não sair CPI alguma, discutir e não chegar a lugar algum? Você mesmo falava sobre isso. Será que a gente está vivendo mais para uma guerra para fomentar aí as manchetes dos jornais, esse tipo de situação? Você acha que a gente está vivendo essa situação ou não? Pode ser que sim, mas eu acho que isso, no final, vai fazer com que a gente, nós, na população, de modo geral, vai ter mais informação. Se você tivesse uma CPI muito politizada e só por um lado, só do governo federal, você ia ficar o tempo inteiro em qualquer coisa que se fizesse dizendo o seguinte, isso é proposital, é para prejudicar o governo, isso daqui é a oposição que está fazendo, ela fica com menos credibilidade. Quando você faz uma coisa mais geral, você dá oportunidade para aquele que é a favor do Bolsonaro, do governo, ou que ele é contra o governo, de olhar segundo o critério que ele ia achar melhor. Ele está fazendo investigação, ele investiga o que ele quiser, desde que cumprindo os requisitos da própria CPI. Ele investiga o que quiser e para a população é melhor que ela vai ter a oposição. Eu vejo dessa forma. Então... Está metalizando a voz do... É, metalizou e travou. Metalizou e travou um pouquinho, viu, o Mário? Está metalizado, ou seja, prateado, dourado, tudo, mas a gente estava falando exatamente sobre essa situação, né, Silione? Nós vemos aí que talvez o momento não seria esse, o adequado para uma CPI, não é, Walter? Eu acho que tem tanta coisa para poder ser discutida. A vacinação, vacinar a população em geral, não discutir agora quem deixou de vacinar, quem é responsável pela pandemia ou não. O que você acha disso? Não é hora só de focar na vacina mesmo, Walter? Então, é... O Mário ainda continua congelado lá, para quem não assistiu, só não botei na tela aqui, mas eu acho que não existe protocolo nem de testagem, de vacinação, é uma pena que o SUS, do jeito que é, era aclamado no mundo, né, Mário, como o sistema que melhor fazia a distribuição da vacinação desde 1800 e pouco, agora está nessa situação de não ter dose para poder fazer. Aliás, quero fazer uma... Fora essa questão da vacinação, tem gente... O Mário está voltando aqui. Tem gente que nem foi se vacinar, né, Mário? Está chegando no finalzinho, mas tem gente que não foi nem se vacinar, tem um milhão de pessoas que não voltou para a segunda dose, né? Eu não consigo entender isso, né? Uma coisa de louco. Muito provavelmente é falta de informação, eu acho, né? É gente que acha que uma dose só já resolveu o problema. Eu não sei se... Eu não recebi ainda, né? Espero receber logo a vacina, mas não recebi ainda. mas imagino que a pessoa que faz a aplicação já diz, olha, você vai ter que voltar quinta e um dia para a segunda dose. Imagino que seja assim. Mas se não for assim, certamente a pessoa desavisada, que sem muita informação, ela acaba achando que está resolvido o problema dela na hora que fez a vacinação. Também tem um outro caso que é importante dizer. Como essa primeira etapa foi para a pessoa mais idosa, tem muitos idosos que dependem de outras pessoas para fazer as coisas. E, às vezes, ela não consegue. Enfim, não conseguiu. A outra pessoa não se atentou. Enfim, eu acho uma pena isso, né? Porque a pessoa acha que está bem, que está imunizada e, na verdade, ela está num processo ainda. Mas essa situação a gente percebe exatamente, né, Mário e Walter, que a falta de uma transparência até de uma boa comunicação, tanto na esfera governamental, na área federal, quanto na estadual. A gente vê ainda um esforço muito grande na parte dos municípios, mas isso também se dá exatamente a essa necessidade de se comunicar melhor. Será que essa vacina, alguns já começam a misturar o meio de campo, falar, não, apenas uma dose que foi aplicada nos Estados Unidos, uma dose apenas? Isso tudo confunde, principalmente os mais idosos, né? Que já têm os seus problemas, né? De cognição, de até mesmo deslocamento, esse isolamento total que a gente está vivendo, né? Falta comunicação e, infelizmente, acho que talvez seja um dos motivos, não? É, e comunicação, se você tivesse uma harmonia entre as opiniões, coisa que a gente percebe que não tem entre as autoridades, talvez isso não teria acontecido, né? Porque, no final, se discute questões laterais e quando poderia ter sido enfatizado algo que era mais importante, como qual é a periodicidade da vacina, como é que deve ser feita, etc. E o que se discute é toma-se um outro remédio que ele vai ser um paliativo que vai resolver o problema. Enfim, a gente vive um momento muito triste de desunião no país e que essa desunião faz com que as pessoas fiquem confusas, elas fiquem sem saber a quem seguir. eu já tive discussões com amigos, ou ex-amigos, né? Nas redes sociais por conta disso, de gente, inclusive, dizendo que não vai tomar vacina nenhuma. Negação mesmo. Isso é uma conclusão. Porque é, porque ouviu que não sei quem, porque não sei aonde que aconteceu, e tá, tá, tá. E fica uma conversa que parece que, enfim, as autoridades sanitárias, quer dizer, se eu tenho um problema, qualquer problema de saúde, eu procuro um médico. Por que que na hora que é um problema de saúde, que a vacina, esse vírus e tudo, a gente vai procurar a opinião de quem não é médico? E às vezes aparece lá um cidadão que faz uma gravação, põe na internet, você não sabe quem é aquele cidadão, que história que ele tem, o que que tá por trás disso, você não sabe se aquilo que ele tá falando é verdadeiro ou não, e aquilo se reproduz com uma velocidade tão grande que algumas pessoas acabam acreditando nisso, né? Infelizmente, é assim. Nós vivemos hoje o mundo digital aproximou as pessoas, mas ao mesmo tempo proporciona esse tipo de sabor, né? É, e infelizmente nessa quarta-feira, dia 14, nós estamos falando na quarta-feira, dia 14, 361 mil pessoas e um pouco mais apareceram, morreram pelo Covid aqui no Brasil uma média de 3.450 pessoas, né? Portanto, até a próxima terça-feira, nessa evolução que a gente tá acompanhando em 3 mil pessoas, vai chegar aos 370 mil óbitos, infelizmente, né? Agora, Mario, volta também, se me permite, né? nós temos aí alguns minutos ainda, né? Essa questão das declarações do próprio presidente, eu comentava e via, a gente tem acompanhado diariamente por essa desinformação, Talvez até uma forma de manutenção, né? Sou e posso, sou quem foi eleito e devo agir da forma que eu bem entender. Não sei se isso passa pela cabeça de alguns governantes, mas é o que a gente tá vendo aqui no Brasil. E, recentemente, ainda nessa quarta-feira, né? Dia 14, o próprio presidente afirmou que o Brasil está no limite, Mario, né? E que fala um barril de pólvora. Como é que você interpreta isso? É uma ameaça a quem? É a situação no país? Ao Congresso? Ao STF? Até mesmo porque eu observei muito em entrevista que você fez com o deputado Vinícius, né? Você falou que o Senado tá em cheque, né? Se fosse o Senado realmente firme ali, não precisaria consultar o STF pra abrir ou não uma CPI, né? Barril de pólvora mesmo? Será que a gente tá vivendo esse momento tão drástico, Mario? Veja, eu tenho dito que a origem militar do Bolsonaro leva a ele ter um determinado comportamento. O chefe maior das Forças Armadas é o presidente da República. Ele tá acima de qualquer patente do ponto de vista militar. E o Bolsonaro, oriundo dessa organização, ele se coloca nessa posição que eu sou o mandatário máximo. E, portanto, quem está abaixo de mim, na hierarquia, deve seguir aquilo que o comando determina. isso explica um pouco a sua atitude em relação aos ministros, em relação ao partido no qual ele fazia parte, enfim, porque eu sou a autoridade máxima, quem tem que determinar o que faz e o que não faz é eu. Acho que ele, nesse aspecto, ele toda hora tenta colocar uma questão de que ele é capaz de resolver os problemas e ele tem a retaguarda bélica ao seu lado. Então, na semana passada, nós tivemos a ideia de aquela mudança no comando militar, etc. Aquilo foi um movimento claramente de que ele queria se apoderar das decisões todas desse troço. Também, a iniciativa que se deu na Câmara dos Deputados de um projeto de lei que dava poderes ilimitados ao presidente numa crise como uma pandemia também levava a isso. Acho que em vários momentos ele dá alguns sinais de que ele realmente acha que se vocês me impressarem mais um pouco, eu vou ter que tomar atitude e força. É um pouco isso. Eu não sei se ele tem respaldo militar para falar dessa forma, mas que ele fala desse jeito, ele fala. E acho que para algumas pessoas que escutam, elas acabam achando que é por aí mesmo o caminho e tal. Me preocupa bastante, me preocupa bastante. Walter, desculpa, eu tenho que aproveitar porque na semana passada eu não consegui diante, lógico, da excelente entrevista com o senador na semana passada. Só para poder encaminhar, a última pergunta tanto para você quanto para o Walter. Mário, diante dessa situação toda que a gente está vendo, lógico que ao longo dessa vida ainda que curta do Brasil em questão até agora, nós acompanhamos várias personalidades do mundo político, deputados, senadores, prefeitos, enfim, secretários. O que a gente está vivendo nesse momento? Será que a gente tem um Congresso fraco, uma Câmara, um Senado fraco e um STF que também seria, não responde à altura das necessidades daquilo que o país exige num momento quanto esse? Mário, eu sei que é uma pergunta que coloca na maçaia justa, mas é algo que... Será que a gente está vivendo um momento de fraqueza no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados como um todo e o próprio Senado, STF também? O país está vivendo, acompanhando essa fraqueza geral de lideranças ou não? Esse é o tipo da pergunta ótima para o Walter responder. Sobrou! Não, falando sério, falando sério, não, eu não vejo assim, não, eu não acho que nós estamos vivendo uma crise política, nada disso. O que a gente tem é acesso à informação com muita velocidade, né? Então, no passado, nem sabíamos quem eram os ministros do Supremo, muito menos do que eles estavam discutindo lá. Onde você sabe o nome de cada um deles, que posição tem? eu acho que nós estamos, a informação chega com tanta rapidez que vai se buscando mais e mais formas das pessoas, detalhes que normalmente passavam ao largo antigamente e hoje não. Creio que a cabeça do Bolsonaro possa parecer isso, eu não creio nisso. eu acho o Supremo funcionando e funcionando regularmente de uma forma correta, democrática, constitucional, o Senado, o Congresso Nacional assim também, eu acho que os poderes eles têm a sua, além da sua independência, ele tem a sua autonomia, vamos dizer assim, para tomar suas decisões e nem sempre nós concordamos com elas, e é natural que a gente tenha participação. Eu acho que até é bom que seja assim, que a gente seja informado e que a gente às vezes aprove e às vezes desaprove. Não faz mal, isso faz parte do crescimento da gente, mas não acho que isso é uma crise que a gente tem uma harmonia, não, pelo contrário, são poderes diferentes que têm visões diferentes. Eu às vezes vi assim, para dar um exemplo do passado. Meu pai foi um rival muito eleitoral, muito grande do Maluf, todos sabem disso, disputaram várias eleições um contra o outro. No entanto, chegou um determinado momento, meu pai era governador e ainda era prefeito, e as pessoas estranhavam que eles tinham uma relação. Lógico que tinha que ter relação, um está cuidando do Estado, outro está cuidando da prefeitura, cada um está cuidando daquilo que eles foram eleitos para cuidar. Como é que você não vai falar com a outra pessoa? Por mais que você tenha diferenças, não, eu penso que as coisas, por mais estranhas que possam parecer, faz parte do processo. É isso aí. Volta, você errou o tempo. Acabou. Queria agradecer a todo mundo, até a próxima semana. A gente vai anunciar durante a semana a participação da próxima semana aqui ao vivo, que vai ser quinta-feira. Abraço, Mário. Abraço, Sérgio. Tchau, tchau. Para garantir a segurança no retorno das aulas presenciais e a retomada da aprendizagem pelos estudantes, o Governo de São Paulo está vacinando os professores e funcionários das escolas estaduais, municipais e particulares. A vacinação já começou para os professores e funcionários da educação básica com mais de 47 anos. Faça já o seu pré-cadastro. Governo de São Paulo. Estado de respeito.